Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Hoje, nessa manhã de sexta-feira, uma convidada super especial que muita gente, afinal, já conhece, porque ela já esteve aqui na página em outros momentos, que é a nutricionista Cláudia Rossini. E hoje ela vai estar falando um pouquinho pra vocês sobre a simplicidade de se alimentar. Pra tirar um pouquinho essas neuras da cabeça de Ai, como é difícil se alimentar de uma maneira saudável. Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda aqui. Bom dia, bom dia, pessoal. E aí, tudo certo? Tudo 10? Sempre, né, Cláudia? Obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Inclusive, de participar do programa Metaclara 3.0, estar orientando as meninas com relação à alimentação. Cláudia, a ideia de hoje você estar aqui junto com a gente, nesse bate-papo, é desmistificar um pouquinho a alimentação saudável. Eu percebo aqui na página que muita gente tem sérias dificuldades em seguir uma dieta, porque muitas vezes acha que é muito caro se alimentar de maneira saudável, que é difícil. E a gente fala muito sobre isso, né, Cláudia? É sobre simplificar a alimentação, do quanto é gostoso, na verdade, a gente se alimentar de uma maneira saudável, mas quebrando um pouquinho os padrões do que a gente vê hoje nas mídias sociais, que dificultam esse processo. Então, essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje. E eu já gostaria de ir antecipando e dando bom dia pra quem tá entrando aqui na página, que já vai compartilhando essa live, pra que a gente consiga impactar mais pessoas e passar essa mensagem do bem pra muita gente. Cláudia, então, vamos lá, que é contigo. Show, Ju, obrigada, obrigada. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de participar aí do programa do Metaclara, né? Que hoje, inclusive, se eu não me engano, acabam as inscrições, não é? Encerram as inscrições hoje, não é hoje, Ju? Hoje, hoje é o último dia, Cláudia. Então tá, então hoje é a última oportunidade aí, talvez do ano, eu não sei exatamente quando vai abrir de novo, né? Mas pras pessoas ficarem ligadas, realmente, pra essa mudança, né? Pra essa possibilidade de mudança, e é uma mudança que tá aí com cada uma das pessoas. E eu vou começar falando do simples, falando do mais simples dos suplementos, né? Porque hoje todo mundo quer suplementar, todo mundo quer tomar alguma coisa. E eu costumo dizer que se as pessoas se atentarem pra um suplemento que tá aí à disposição da gente diariamente e fizerem consumo adequado, correto, né? Elas já vão ter resultados incríveis, que é o consumo da água, o processo da hidratação. Então, muitas pessoas, quando a gente fala da alimentação, da simplicidade, elas acabam esquecendo desse pequenino detalhe, do consumo hídrico. Então, de nada adianta eu fazer consumo do meu melhor suplemento, do suplemento mais caro, e eu não ter o básico, que é o consumo hídrico. Então, eu já vou deixar uma dica aqui, que depois a gente vai trabalhar mais no programa, mas que são os 35 ml de água por quilo de peso corpóreo dia. Então, assim, se hoje eu estou com 100 quilos, não tem importância. Eu quero desintoxicar meu organismo, e eu vou multiplicar 100 quilos por 35 ml, eu vou multiplicar 50, 70 quilos por 35 ml, e vou consumir, no mínimo, essa quantidade de água diária. Então, isso já é a regra número um da simplicidade. Isso é básico. E ao contrário do que se imagina, a gente já vai entrar um pouquinho mais nessa questão da simplicidade, do fisiológico, do que é natural. Se a gente parar para pensar, qual que é a conversa que o alimento tem com as nossas células, do nosso corpo, a gente talvez nem entraria num supermercado. A gente procuraria aí as feiras de produtos naturais, a gente procuraria aí os produtores. E hoje está existindo um movimento muito grande, até do êxodo urbano, né? As pessoas procurando um pedacinho de terra para plantar. Então, hoje, quando as pessoas me falam, ah, mas é muito difícil, na minha cidade não tem orgânico, né? Ou na minha cidade não tem quem planta, quem pega, enfim. Dá um pouquinho de dificuldade, um nível de dificuldade no início, porque a gente está tão habituado a ir ao mercado, passar com o carrinho, com aquele ambiente gostoso, refrescante, que estimula a compra, e a gente não se dá conta que a gente está colocando aí uma sequência de produtos que não tem vida. Quando o produto está no pacote, não é, Ju? Quando o produto está no pacote, ele não tem vida. Ele é uma coisa alimentícia. E essa história de dizer que se a gente não tivesse os alimentos industrializados, o mundo estaria passando fome, é um ponto de vista. Porque, digamos que a gente não tivesse o processo da industrialização, possivelmente essas pessoas que estão lá no processo da indústria, né? No dia a dia, elas estariam plantando, elas estariam dispersas, não em grandes centros. Eu acredito que isso aconteceria, né? Então, eu estou vindo, eu estou falando agora aqui de Brasília, e eu estou vindo de um local, até a Ju depois vai pegar as dicas aí para vir também. Mas olha só, eu estou vindo de um local que se chama Alto Paraíso de Goiás, que é aqui, dá uns 300 quilômetros aqui de Brasília, mais ou menos, um pouco menos, eu acho. E eu achei interessante, porque eu peguei uma nota, uma orientação, um blog de uma menina falando sobre a viagem para Alto Paraíso de Goiás e tal, e ela mencionou uma feira de produtos orgânicos locais. E a gente foi, sem grandes expectativas, né? Mas a gente foi. E a feira estava incrível. Só alimentos orgânicos, só alimentos locais, sabe? Produzidos ali. Tinha pães de fermentação natural à base de farinha orgânica. Tinha cosméticos também à base de produtos orgânicos. E o que me chamou a atenção foi que conversando com os feirantes, você vê que eles não eram dali. Eles eram de grandes centros e começaram a se deslocar. Então, a gente chamou isso do êxodo urbano, né? Sair das grandes cidades e buscar uma vida diferente. Então, isso pode acontecer também. Então, quando a gente fala que a alimentação tem a capacidade de transformar as pessoas, é por isso. Porque quando você começa a se alimentar bem, você começa a ver outras possibilidades. E que daí o programa Meta Clara também coordena aí a parte do coach, né? A parte de autodescobrimento. Então, a alimentação é muito isso. Eu acredito que é uma forma de você se autodescobrir, se autoperseguir, do piloto automático, sabe? Seguindo a boiada. Porque todo mundo compra um biscoito XYZ, eu também vou comprar. E você não se questiona o quanto ele é bom e você não se questiona o quanto isso é consumido. Diariamente, ele vai refletir na sua saúde daqui 30, daqui 20 anos. Enfim, né? O que aquilo pode fazer de malefício? Então, é uma questão de você ter esse mindset, essa mentalidade de percepção. Tudo o que você pode mudar através de uma metodologia como essa que a Ju está colocando aqui no Metaclara, que eu acredito que para vocês está muito claro, literalmente claro, porque a consistência das lives da Ju não é simplesmente um bate-papo. Tem sempre um ensinamento. Então, se você pegar e amontoar esse ensinamento, você tem resultados. Agora, o que acontece é que muitas informações estão distribuídas na internet. E aí, a gente fica um pouco perdida. Meu Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então, o fato de você ordenar, ter um passo a passo, ele é muito poderoso e ele traz, sim, resultados. E é o que a gente está propondo aqui, principalmente com o desafio, falando da nutrição, né? Não sei se você já falou sobre isso, Ju, mas o desafio que vai ter ali dentro. Quer falar um pouquinho sobre esse desafio? Fala um pouquinho. É, o desafio, né, Cláudia? O que acontece? Ele está lá no final do programa, porque as pessoas vêm com uma ansiedade muito grande de querer uma dieta pronta. E aí, a gente sabe que dieta, hoje em dia, tem tantas disponíveis, né, Cláudia? E o processo não é esse. O processo é bem o que você falou, essa mudança de mindset. Dentro do programa, a gente estruturou dessa maneira de, primeiro, você se preparar através do coaching, de realmente entender por que você age da maneira que age. E aí, sim, quando você está pronta para essa mudança de alimentação, entra a Cláudia. E aí, vem a Cláudia, né, com essa nova proposta, né? E o desafio dos 10 dias é você experimentar, você se permitir essa mudança durante esses 10 dias, você começar a sentir já os benefícios dessa mudança no seu próprio corpo, porque por mais que 10 dias pareça pouco, o teu organismo, ele responde de uma maneira muito rápida, né? Quando você começa a tirar isso que tu falou, né, esse produto do mercado, essa comida que está morta ali dentro do pacote. E o corpo responde de uma maneira muito positiva. Então, a estrutura do programa foi feita dessa maneira, colocando a parte alimentar lá no final, onde realmente a pessoa se sinta preparada para uma mudança, que não seja mais uma tentativa frustrada. Ah, de novo, eu não consegui. Então, é bem isso. As pessoas sentem a sede de entrar no desafio. E o que eu acho bastante interessante é que muitas já vão mudando até no decorrer. Sem essa parte, já vão ter algumas coisas, algumas mudanças que acontecem automaticamente em função da mudança da mentalidade mesmo, como eu penso em mim mesma, né, como eu penso na minha alimentação, porque é que eu me nutro. Isso é muito gostoso. E aí, o desafio entra e acaba sendo uma mudança total de hábitos, porque as pessoas, quando experimentam, não querem mais voltar a ser como eram antes. E é muito tranquilo, porque, assim, ele é fisiológico, ele vem de um processo natural. Então, a partir do momento que a pessoa está com essa mentalidade preparada para receber essa informação, tudo muda. Agora mesmo, faz o quê? Uns 10, 15 minutos, eu acabei de receber um vídeo de uma das meninas que participa de um desafio. E, assim, ela relatando que ela não se deu conta que no decorrer do desafio ela reduziu um quilo em 800. Ela disse, meu Deus, é muito peso em um espaço de tempo tão pequeno, né, em relação a todas as loucuras que eu já fiz. Então, assim, você faz, não é uma coisa que você se priva, é uma pessoa que, é uma possibilidade de você qualificar sua alimentação e você ter aqueles resultados que você tanto busca. É muito incrível, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o que essa nutricionista está falando, né? O que a Ju, que é coach, está querendo fazer? E existem coisas que a gente tem que viver para experienciar, né? Essa experiência. E é para isso, inclusive, que a Ju coloca aqui até uma garantia incondicional, né, Ju, no seu programa, por conta disso, né? Por conta da pessoa entrar, porque existe aquela desconfiança. Meu Deus, o que vocês loucas estão falando, né? E quando a gente se alimenta bem, gente, é muito engraçado. Ano passado, eu viajei, eu estava aqui em Brasília também com uma amiga e eu nunca tinha visto, eu não assisto TV tem muitos anos, e eu nunca tinha visto um programa da Bela Gil. E aí, nessa de assistir o programa da Bela Gil, minha amiga falou assim, ai, eu acho ela muito, ai, muito mundo cor-de-rosa, ela falou. E aí, eu falei assim, Carinho, sabe por que isso acontece? Porque a pessoa que se alimenta bem, ela está sempre feliz. E o que acontece? Ela irrita as pessoas que não estão de bem, não é? A energia não subiu, Ju, depois que você emagreceu, foram 14 quilos, né? Sim, e é outra vida, Cláudia, é outra vida. Realmente, as pessoas se alimentam com a nossa energia. Adorei. Então, assim, é experimentar, entendeu? Se você ainda está aí do outro lado, eu não sei quantas vagas ainda tem, porque possivelmente a gente já está chegando aí no limite do MetaClara, mas assim, eu não sei quanto tempo você está aí esperando, ou qual que é a sua objeção em relação a entrar no programa, mas tem, faça uso, então, da garantia incondicional, entre, experimenta, sabe, se permite, porque essa desconfiança, ela é normal. Todos os cursos que eu fiz até hoje no meio digital, você entra com uma certa desconfiança, mas quando você se envolve, né? Claro que um curso, quando ele é entregue na forma digital, ou até presencial, enfim, você tem que praticar, você tem que executar. E quando você executa, você vê o primeiro resultado. A sensação que dá é que se você fizer ele de novo, alinhado com mais alguma coisa, você vai subir de nível, você está subindo uma escada, e vai subindo, e vai ficando interessante, vai ficando legal. E aí, os resultados que você tem, eles te movem a fazer algo a mais, e aí você vai multiplicando seus resultados. Aí é tão poderoso, porque não existiu dieta, não existiu restrição, não existiu nada disso. Você simplesmente se conectou com aquilo que é alimento de verdade, comida, que tem vida, e que quando entra no seu organismo, ele conversa com as suas células. Diferente do que acontece quando, por exemplo, você pega um pacote de chips, né? Então, assim, nada contra quem come chips. Eu fui tomadora de refrigerante muitos anos, e hoje eu vejo o que eu estava fazendo, era quase que um absurdo. Mas, enfim, isso a gente vai discutir lá no desafio, né? Mas, gente, é básico, a dica que eu vim trazer aqui é isso, assim, ó, para quem está aí em dúvida, está em cima do muro, entro ou não entro, ah, eu vou esperar para a próxima turma, não sei quando vai ter a próxima turma, porque a Ju trabalha de uma forma muito personalizada, então, você vai ver que vai ter muita gente transformada, e, ó, você pode daqui, são quantas semanas de curso, Ju? São seis, né? São doze, Cláudia. Seis módulos, é isso? São doze módulos, isso? Tá, doze módulos. Então, ó, daqui doze semanas, você vai olhar para aquelas pessoas que entraram exatamente hoje e agora, e você vai ter se arrependido de não ter feito essa escolha. Eu não estou falando isso para chamar multidões, números grandes, não, até a Ju tem aí o limite dela, né? Mas, o que eu quero dizer com isso é que, assim, você está diante de uma oportunidade, você se conectou com a mensagem que a Ju vem trazendo, eu estou aqui para alinhar essa mensagem através da alimentação, e talvez daqui doze semanas, doze semanas, se você pensar, a gente já vai estar aí no pico do verão, vai estar todo mundo querendo vestir aquele biquíni, e não é só um vestir o biquíni, é se sentir bem, estar com uma aparência saudável. Eu tenho muitas pacientes que vinham para mim em janeiro com depressão por conta dos métodos que faziam lá em novembro e dezembro para reduzir dez, doze quilos para ir para a praia, e isso deprime. Então, o que a gente está ofertando aqui, o que a gente está deixando como oportunidade, é uma maneira fisiológica. E se você desaprovar no meio do caminho, você tem essa garantia de chegar lá e dizer, ó, não é para mim esse método, e está tudo certo, está tudo bem. Então, Ju, eu acho que a minha mensagem é essa, muita água nessa vida, muita conexão com o alimento de verdade, só isso, só isso já vai dar tranquilidade para esse organismo, principalmente as pessoas que sofrem de ansiedade e compulsão alimentar. Isso por si só já ajuda a retomar as rédeas aí da vida alimentar de cada uma. Acho que eu falei demais, né? Não, perfeito, Cláudia. E é exatamente isso mesmo que tu falou, o convite realmente é para pessoas que querem viver com mais energia, sabe, Cláudia? Então, eu acredito assim, que são pessoas que se conectam, né? Como a gente se conectou, porque a gente fala a mesma língua, eu dentro da atividade física, do coaching, tu como nutricionista, eu sempre falei, nossa, a Cláudia é uma pessoa que realmente eu me sinto conectada porque fala da minha verdade também. e foi por isso que eu convidei a Cláudia para estar junto nesse programa. Realmente, esse ano não tem mais programa, esse é o último de 2018. A ideia do programa 3.0 é bem o que a Cláudia falou, não é multidões, ele é um grupo menor porque a gente quer promover uma transformação muito grande nesse grupo. As pessoas que entraram, inclusive, o grupo está maravilhoso, realmente são pessoas que estão completamente comprometidas a não somente emagrecer, mas ter uma vida com mais energia, entusiasmo, disposição, autoestima, autoconfiança, que é isso que vem através das escolhas positivas que a gente faz. Então, hoje a gente tem até as 23h59 para fazer as inscrições, para entrar nesse grupo de transformação junto com a gente. Para se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem tem dúvidas, ainda tem um vídeo explicativo, falando sobre o programa também. E hoje à noite, às 20h, eu entro ao vivo para a gente estar fazendo esse encerramento e um sorteio de duas vagas. Hoje. Ai, legal! A gente tem esse sorteio de duas vagas às 20h, então nessa live encerrando esse processo de inscrições. E as inscrições, realmente, elas encerram hoje. Então, para quem quer entrar nessa jornada com a gente, Cláudia, é o último dia. Tudo de tudo. A hora é agora, né, Ju? É isso aí. Então, Cláudia, agradeço de coração por você estar aqui junto comigo, disponibilizar seu tempo. E hoje, vai para a sua imersão, aprende mais e traz novidades para a gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada também, tá, Ju? Obrigadão para quem esteve ao vivo, para quem vai assistir o replay desse vídeo. Então, fica um convite e até uma certa insistência, porque vocês vão gostar. Eu estou certa disso, eu estou certa do que eu vim fazer aqui. Tá bom? Obrigadão, tá, Ju? Muito sucesso. Obrigada também, Cláudia. Obrigada, meninas. Beijo grande para todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau, tchau! Tchau!